O Dibu já tá solta, tá curtindo a lombra O Dibu já tá solta, tá curtindo a lombra O Dibu já tá solta, tá curtindo a lombra O Dibu já tá solta, tá curtindo a lombra Na bagaça, é Halloween, vê de vingança Sob a lua de prata, lequina, bandida Lancia adrenalina, balaclase, assassina Puxa na guinotina, e vem que tem Faz o corre da ticena, aproveita a viagem Esbaga light, vai além, os monstros no corredor Tranca as ponta, quer terror, um no brito Três na testa, dois pra garantir o terror Na night de campana, com as patitas Um gato escama, hidropônico, fama, chapa, lupa e não de sangue Hoje bruxa tá solta, fumou um aqui por nós Tamo junto na city, aterrorizando os poes Escondido tão na rua, as patilacoça Quero e firme o dinheiro, se tem lança a sua proposta Hoje nós quero enxarar, din din Nós tem, não me toca, se vem fácil Quero isso, eu me faço de ser Hoje bruxa tá solta, tá curtindo o lomba Esse bruxa tá solta, tá curtindo o lomba Esse bruxa tá solta, tá curtindo o lomba Entrou em dança, caralho, como é que os boi vão fazer agora? Bota o pé pra fora, dá x5, blindadas contra o cora Tanto pra catar de lupa, baca vermelho, fogo na disposição Tão no nascento, eu tenho cinco centros Não são tão na intenção, de buscar cifrão Chega lindão, jet jet, tomando o isque do bombe Toca o sonho das alícias e hoje o que elas querem Estar no giro de nossas camas e treba o meu pet Depois que a noite cai, bruxa tá solta, pervete Tem uns roda-brisa, o que nós no pé as peteca Ela alombra que eles estão no corre daquele modelo E dessa vez pior que antes, é vó do cânio e manina na paz razão Hoje bruxa tá solta, fumou um aqui com nós Tamo junto na city, aterrorizando os boys Os bandidos tão na rua, as partes lá costas Quero vir no dinheiro, se tem lança a sua proposta Hoje nós quero chá, din-din, nós tem na ricota Se vem, faço, quero, estou, me pode ser Hoje bruxa tá solta, tá curtindo a obra Hoje bruxa tá solta, tá curtindo a obra Hoje bruxa tá solta, tá curtindo a obra O chá tá solta, muito macabro, os moleque gostam Mas sem esparrar, se tem racão na cola Ouvidinha criminal, que maloqueira pere As partes também pute, a absoluta elas preferem O nevoeiro tá sinistro, e no bosque é só fumaça Até bruxa tá curtindo, lombra de de lupa a faixa E não tem varinha mágica, aprentiço que mude a cena Quebra, batata, triste, prosquima Não é problema, o rujão tá de zói Vulto preto passou, bruxa alombrada na calada Tocando o terror, a lua clareou Destacou o brilho das cromada Avisa lá as bruxa que hoje a noite tem casada Os bruxa tão na rua, explote lá a coça Pera o pinto dinheiro, se tem lá, só sua proposta Hoje nós quero chá, din-din, nós tem na lita Você bem fácil, cara, estou igual que você Eu te bruxa tá solta, tá curtindo, lombra 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 Eu te bruxa tá solta, 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 lombra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto